Já era tarde, pra frente das duas horas O clarão sumi e voltava, pingava forte pras bandas de fora A porunga rachou, no silêncio da noite o bandeira rodeando a escuridão Escondida a lua briosa, o céu vermelho que aquece a alma do sertão A porta de gabriúva de escanada nunca mais rangiu pra receber Ao meu lado um garrafão, uma latinha elefante, paia seca, meio metro do fumo de ET O peito machucado, a viola sentida, foi ela que acudiu o meu viver Mais um golpe, pinga no paeiro, como dói pensar no ser Cabelo de mil, do zóio de mel que faz sofrer Se você não vordar, do que adianta de eu viver? A boiada vai confinar no corredor Porque de saudade, o boiadeiro vai morrer Porque me deu vontade